Se o bebê tá com aquele olhinho que fica lacrimejando, ou durante o dia todo, alguns momentos do dia, ou aquela secreçãozinha bem amareladinha aqui no cantinho do olho, podendo ficar até espalhada ali, toda a volta ali dos cílios, parece às vezes que é conjuntivite, mas muitas vezes é o entupimento do canal lacrimal. Quer saber mais? Vem comigo que eu vou te contar! Olá, eu sou a Mônica Romero, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses bebezinhos que ficam lacrimejando, ou com aquela secreção bem amareladinha que fica ali em volta do olho. Muitas vezes ele vai dormir quando acorda o olhinho e fica até preso por conta dessa secreção. A boa notícia que eu tenho pra te dar é que o tratamento é mais simples do que você imagina, desde que realmente seja um entupimento do canal lacrimal. Pra saber, você vai ter que levar pro pediatra, ou pra um otorrino, ou pro oftalmologista, pra poder ter certeza que não é, por exemplo, uma conjuntivite, que é comum acontecer em bebês, infelizmente. A conjuntivite, geralmente, ela apresenta o olho um pouco mais vermelhinho, a criança fica mais irritada, levando muita mão no olho, não só no momento que ela tá com sono. Criança com sono sempre leva a mãozinha pro rosto. Agora, quando essa secreçãozinha, geralmente não tem desconforto nenhum. O que acontece é o seguinte, a nossa produção de lágrima, ela acontece mais ou menos nessa região. E aí a gente tem, né, os nossos dutos, e ali vai chegar um canal lacrimal, com aquela buraquinha que a gente tem no cantinho do olho, e aqui vai ter um dreno que vai até o nosso nariz. O que que acontece? A produção da lágrima, ela é constante, e esse dreno funciona, porque ela vai tirando ali todo aquele excesso, apenas o suficiente pra umedecer o nosso olhinho, e o restinho vai descendo pra cá. O que acontece é que uma boa parcela das crianças acabam nascendo, e esse duto aqui, que deveria estar todo completinho, lá por volta dos nove meses de gestação, ele acaba não se rompendo, né, uma membraninha lá fica grudadinha. E aí o que que a gente tem que fazer? Cerca de 90% das crianças, mais ou menos, ela vai ter essa formação espontânea, ou com a ajudinha de uma massagem, que eu já vou ensinar pra vocês. E esse crescimento mesmo vai fazer com que sua membrana se solte, né, que ela largue, e aí o dreno começa a funcionar perfeitamente. Isso pode acontecer só em um olho, ou nos dois olhos, ou no direito, ou no esquerdo, ou no esquerdo, ou no direito. Não existe uma regra, tá? Mas, como eu disse pra você, pra você saber se esse realmente é o seu caso, você vai precisar conversar com o pediatra, tá bom? E o pediatra desconfiando de alguma coisa, que seja, por exemplo, o nutivite, ele pode indicar pra você, ou no oftalmologista, ou no otorrino, pra você aprender a fazer uma massagem adequada, pra fazer o acompanhamento. Quando a massagem não é bem sucedida, como eu disse, cerca de 10% é um número bem baixo, quando ela não é bem sucedida, lá depois de um ano de idade, pode se passar como se fosse um caninho, que vai desobstruir. Ah, geralmente dão uma anestesia geral só pra criança não sentir dor, ficar bem quietinha, não ter desconforto. E essa cirurgia, geralmente, resolve mais de 90% dos casos das crianças que não tiveram esse duto bonitinho ali. E essa cirurgia resolve cerca de 90% dos casos, né, das cirurgias. Então, cada 100 crianças que fazem a cirurgia, 90, com certeza, vão ter sucesso no resultado, né? Vai estar dentro do esperado. E aí, o que vai acontecer? Por que essa secreçãozinha começa a ficar amarela? Vamos imaginar que o duto tá aqui. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês entenderem melhor como que é esse funcionamento, tá? Mas esse duto fica aqui no narizinho, ele vai ficar com lágrima acumulada. E aí, começa uma proliferação ali de bactérias que vai amarelando isso, e é por isso que vai deixando essa secreção saindo um pouquinho mais amarela. Existe uma forma de esvaziar o duto, que é você colocar a mãozinha... Gente, primeiro passo, tá? Unha cortadinha, pra você não machucar seu filho, e lava a mão, tá? Lavou bem a mão com água e sabão. Você pode fazer uma compressão aqui, ou fazer essa compressão, vai sair essa lágrima que ficou acumulada. Essa compressão, pra sair, ela não vai fazer com que o ducto se rompa, né? Que ele consiga ficar perfeitinho pra poder fazer o dreno correto pra cá. Então, como que você vai fazer essa massagem? Você vai pegar o seu dedo no seu bebezinho, olha bem aqui pertinho pra mim, tá? Você vai colocar a mão bem aqui, onde fica o ducto lacrimal, puxa pra cá e desce até o final. Puxa pra cá e desce até o final. Entendeu? Puxou e desce. Você vai fazer esse movimento. Essa massagem que eu tô te ensinando, chama massagem de Krigler. E a técnica, geralmente, como eu falei, gente, cada caso é um caso, tem que falar com o seu médico, tá? Mas, geralmente, vai pedir pra você fazer esse movimento cinco vezes, de três a dez vezes por dia. Em um ano, como eu disse pra você, em 90% dos casos, vai acontecer. Meu filho Lucas teve essa obstrução do canal lacrimal, só apenas de um olhinho. E aí, por conta disso, eu tive que fazer a massagem. E essa massagem resolveu pra ele em mais ou menos um mês. Em um mês, ele já tava normalzinho, sem secreção mais, sem ter mais aquela lágrima. Ele não tinha lágrima o dia inteiro. Ele tinha alguns períodos do dia, acumulava e escorria. Ficava aquele olhinho cheio de lágrima e depois escorria. Então, eu tô falando pra você, pra você ficar super otimista. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Leva pro pediatra, deixa ele dar uma olhadinha o que que tá acontecendo. Se ele já te ensinar a massagem de Kriegler, pega a técnica dele. Se você tiver alguma dúvida, aproveita a presença dele, pede pra mostrar no seu bebê, pra você saber direitinho. E já vai até com a unha cortada ali, pra você poder fazer a massagem sem machucar. Se a gente colocar a unha, acaba encostando no olho do bebê, pode piorar a situação. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se gostou, deixa um curtir pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo. Ou com aquela secreção bem amarelidinha. Amarelidinha. Amarelidinha.